Em Aracatuba teve um caso um pouco semelhante. É também um fim de um relacionamento, que a pessoa não aceitou o término dessa relação, mas ao invés de matar a mulher, como foi nesse caso de Rio Preto, a vítima foi o novo companheiro da ex-mulher do suspeito. Então o que aconteceu? Ele tinha sido baleado ontem à tarde, foi levado para Santa Casa, mas morreu ontem à noite. É o empresário Ademir Dias de Aragão que foi baleado a queima-roupa na cabeça, dentro da casa onde morava. A polícia está investigando esse caso desde ontem à tarde e a Priscila Andrade está acompanhando tudo desde o comecinho da manhã. Agora ela está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações para a gente. Suspeito já foi preso, Priscila? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Ainda não foi preso, mas é uma questão de tempo e de muito pouco tempo, Casa Grande. Eu vou trazer para você uma notícia em primeira mão porque a polícia acaba de divulgar o nome do principal suspeito do assassinato do árbitro Ademir Dias de Aragão. O nome dele é Silvio Gonçalves, ele também é morador do bairro Jussara e ele tem uma característica, ele tem uma limitação física, ele usa uma prótese em uma das pernas. O que a polícia já me adiantou é que hoje à tarde havia a promessa de uma apresentação do Silvio. O advogado dele chegou aqui na DIG, prometeu que por volta das quatro e meia da tarde iria se apresentar junto ao cliente para apresentar explicações do motivo do crime. Mas agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, essa promessa caiu por terra, o advogado disse que não vai mais se apresentar, até porque o Silvio nem em Aracatuba está mais. A polícia diz que já está à procura de Silvio Gonçalves. Só para lembrar, esse crime aconteceu ontem pela manhã, da quarta-feira, às seis e meia da quarta-feira, no bairro Jussara, quando uma vizinha escutou dois tiros, dois disparos, chegou para ver o que estava acontecendo e se deparou com Ademir Dia de Aragão, 40 anos já no chão, inconsciente, ainda chegou a ser levado para o Santa Casa, mas ontem à noite, nove e pouquinho da noite, foi constatado a morte dele. Foi divulgado apenas pelo Santa Casa, hoje pela manhã. Vale lembrar que, eu vou ressaltar o que você também falou, também, a linha de investigação funilou para motivo passional. O que aconteceu? O Silvio é casado com uma funcionária do Ademir, e em uma discussão levantou-se a hipótese de caso extraconjugal. E aí o Silvio teria ido na casa do Ademir para tirar satisfações, e acabou com esse desfecho trágico. Lembrando que Ademir atuava como árbitro de futebol, da Federação Paulista de Futebol, em Limeira, na região de Campinas, na década de 90. Por questões de saúde, ele acabou se afastando, saiu do futebol profissional, mas atuava no futebol amador, e também atuava como empresário. Ele deixa um filho, o corpo dele deve sair daqui a pouco de Aracatuba, e deve chegar por volta das 4, 5 da tarde, em Limeira, região onde ele fez uma carreira e era bastante reconhecido. Casa Grande. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas informações. Priscila, continua acompanhando esse caso para a gente. Qualquer novidade, qualquer mudança, né, sobre essa questão que ela trouxe em primeira mão para a gente, que teria, então, esse acordo entre o advogado e a polícia para que ele se entregasse, mas agora o advogado já voltou atrás e falou, não, o suspeito não vai se entregar, não. Ou seja, ele já é considerado foragido, né, desde ontem já estava, mas a polícia estava dando esse tempo para que ele se entregasse. Agora, todo o efetivo aí da inteligência da polícia está trabalhando justamente para identificar. Para onde foi esse homem? Já que a Priscila trouxe a informação de que ele não está mais na cidade, né, e quais seriam os principais alvos, quais seriam os principais locais que essa pessoa poderia estar justamente para poder fazer a prisão. Questão de tempo, gente. É questão de tempo para que esse caso se desenrole, com certeza a polícia está trabalhando em cima disso, justamente para conseguir prender o homem responsável pela morte do empresário. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo de Arassatuba, desse caso que está movimentando toda a cidade desde ontem, na parte da manhã, que se estendeu, se desenvolveu ao longo da tarde e teve o desfecho trágico com a morte na parte da noite.